Pessoal, mais uma pescaria sozinho aí, no Rio Jacuí, só que não, olha a galera que veio aí hoje, Kevin, Alexandre e aquele cara lá é o mais famoso do canal, pessoal, no vídeo que ele fez aí, tem ido para 50 mil views, segundo ele está estourado aí, pessoal, deem uma vista aí, ó, nessa localização GPS que eu vou puxar aqui para vocês, Rio Jacuí, a gente está numa segunda ilha aqui de frente para o Saco das Garças, estamos num canal bem fundo aqui, hoje o dia vai ser tranquilo, sem vento, céu azul, temperatura máxima aí de 23 graus no inverno, é boa uma pescaria. Pessoal, bem instalado aí, ó, como vocês podem ver, é prainha, é uma ilha inteira de areia, talvez mais para o meio ali tem mais terra, vou ficar pescando desse lado aqui, eu e o Kevin aqui, o Alexandre e o Lourenço ali do outro lado, e vamos ver o que que sai, pessoal, tomar um cafezinho agora aqui, ó, e olha lá o que o Alexandre já está preparando aí, ó, olha a mesa que o pessoal faz, mais uma mesinha que vai ficar num ponto de pesca aí, pessoal, nossa organização aí vai ficar para outros pescadores. Atirar ali na água, 9 horas da manhã agora, duas viagens com a canoa aí para trazer todo mundo, motorizada agora, vamos atrás do peixe. E aí, pessoal, a gente paradinho ali conversando, o Alexandre foi recolher a linha, tem peixe bom aqui. Vamos ver se a gente pega ele na água, ele já está aqui na beira, eu acho. Peixe bom aí, Alexandre. Está pesado, bicho. Está pesado ali. Estreando a varinha, trabalhando bem. Varinha nova aí, ó, bem mais sensível. Vamos pegar ele ali. Olha ali, olha o tamanho do bicho. Olha, Majoana. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho. Olha aí, Alexandre. Puxa, Alexandre. Que bonita, cara. Olha o tamanho. Olha aí, Lorenzo. Está aí. Rega do lado, Alexandre, nega do lado. Que baita monstro. Que bonita. Vamos tirar ele para passar melhor, né? Já voltamos. Vamos tirar. Está aí, então, pessoal. Olha que linda essa Joana. Muito linda. Bonita, grande. Vamos devolver ela para a vida agora. Vamos pegar ela para viver mais um pouco. Vamos lá, puxa. Vai, vai, está cansado. Foi. Está cansadinha, foi bem na mãe. E aí, Alexandre. Valeu. Valeu, hein. Veio, querido. Veio, foi ameaça. Veio, veio. Mais, 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 velho. Pintadinho, então. Vamos para o Salae rapidinho aqui. Não está fazendo capô. Pintadinho. Antes do almoço, aí, mais um, hein. Vamos ver. Ou escapou na beirinha. Ah, agora tem um pouco também. E vamos ver aqui, ó. E não, não. Está aqui, está aqui. E escapou. Cara, era pintadinho. É, pessoal. Fechou contra e foi embora. Perdemos. Depois dessa puxada enganosa aí, ó. Vamos para o almoço. Olha como é que ficou. Ai, levou mesmo, querido. É Rio Jacuí, né, pessoal? Tem muito peixe aqui. A nossa curiosidade é um acampamento nesse ponto aqui, ó. Areia sem barro. Canoinha do lado aí, ó. Top. Vamos atrás de mais. Fazer uma pausa para o almoço e daqui a pouco a gente volta. Olha aí, pessoal. Nem começamos a preparar o almoço, agora o Kev pegou, hein? Agora não é mentira, pessoal. Agora está aqui o bicho. Pintadinho, Kev? Pintado. Pintado bom, ó. Se não põe. Ó. Amarelão, cara. Então eu dou amarelão. Quando briga assim, eu dou amarelão. Vem, filho. Está querendo fazer força comigo. Vamos ver o bicho. Estou puxando ele para cima. Vai aparecer logo, logo, velho. Olha aí, cara. Pintado bom, pessoal. Nossa. O pintado briga, Kev. Quando é amarelão, ele briga mesmo. É do amarelo, mas não é tão grande, pessoal. Ih, né, não? É, cara. Ah, é assim. Pintadinho, pintadinho, padrão. Amarelinho, mas é forte, bicho. Cara, esse amarelo, ele briga muito, meu. Olha aí. Bem fisgado. Essa varinha aqui trabalha bem também, pessoal. É. Não é a varinha mentirosa, né? Pega peixe pequeno pra ser peixe grande. Aí, Kevin, valeu? Valeu. Só aí, só falta eu agora, pessoal. Agora sim. Vamos fazer uma pausa e partimos pro almoço. Detalhe, tem mais. Aquela pausa, né, pra fazer um almocinho. Olha as condições da pesca aí. A água bem paradinha. O Alexandre pegou uma joana boa ali. Tá tendo uma ação boa aqui de uma traída, pessoal. Já levou dois lambarinhos inteiros do anzol. A gente tá na lida aí. Tem mais três horas de pesca. Colocamos um tronco aqui pra proteger. Ajudar aí no arremesso. E olha aí, pessoal. Mais um pesqueiro que vai ficar com a mesinha aí, hein? Aquele momento que não pode faltar. Olha aí, cara. Tomara que não destruam, né, pessoal? E o Lourenço caprichando como sempre, hein? Olha aí. Hoje, pessoal, vai ser um almocinho rápido. Um guisadinho no disco aí com molho, pãozinho, cerveja e refri aí, ó. Pra não parar a pesca. O Lourenço é um masterchef na cozinha, olha aí. Vamos atrás do peixe, pessoal. O dia tá calmo, tranquilo. Solarado aí, ó. Aqui mais um ponto de pesca que da outra vez que a gente veio a gente não limpou. Olha como é que tá aí, ó. Como vocês viram, pessoal, é uma ilha bem no meio do Jacuí aí, ó. Na ponta do rio Gravataí com o saco das garças. Fácil de achar pelo Google e vem aí quem tem barquinho. E vamos atrás de peixe. E aí E aí E aí Pessoal, parte 2 da pescaria. Após o almoço, o Kevin já abriu os trabalhos. Tá aí, pessoal. Pintadinho, cara? Pintado. Olha o pintadinho. Cara, devia ter guardado aquele primeiro ali pra fazer um frito, hein. Vem, dá cara. Amarelão? Quando briga, amarelão. Pela briga é amarelão. Será que é o mesmo? Bom, descobri. Não ia voltar lá pro ponto tão rápido. Vem, filho. Olha ali. Bah, Kevin. Você é maiorzinho? Vou aumentando. Vou aumentando o tamanho. Uma hora eu chego em grande. E você é maiorzinho, Kevin? Depois daquela Joana monstra do Alexandre ali? Ah, não. Ô, Lourenço. Não é o mesmo, não. Não, é maior. Olha aí, cara. Brigador. Tira. Ah, não. Bem maior. Sim, sim. Aí, Kevin. Um atrás do outro. Olha aí. Show, Kevin. Aí, representou, hein. Show de bola. Falei que era o primeiro antes. Pessoal, soltar isso aí rapidinho. Só pesca esportiva hoje aí, ó. Mas quando for um acampamento, com certeza, Kevin, a moqueca é garantida, hein. Com certeza. Que que é o Rio Jacuí, né, pessoal. Top, top. Isso aí, Kevin. Representou. Vamos atrás de mais. Aí, ó, pessoal. Vem um bom agora. É, vamos ver, vamos ver. Grande, pequeno. Perdi. Não, acho que não. Pera aí, acho que não. Recorde. Vamos ver, vamos ver. Perdeu? Escapou na beirinha. Aí, veio, veio. Aí, sim. Vamos ver o bichano, então. Meu Deus, é enorme. É enorme o bicho, tchê. Nossa. Mais uma joana. Aí, sim. Aí, cara. Olha o bicho, cara. Que coisa mais linda. Olha esse peixe. Nossa, cara. É uma joana. Linda, 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 linda. Aí, sim. Boa, boa. Toca aí. Valeu. Aí, sim. Pessoal, finalizando a pescaria aqui, a gente tinha uma ideia de levar uns peixinhos para estar fazendo uma moqueca nesse mesmo ponto. Teve, filma aí a prainha que é. Olha o que que é, pessoal. Essa ilha aqui no Jacuí, como vocês acompanharam aí na localização do GPS, um ponto muito bom. Dá para pescar e provavelmente uns seis pescadores. Como não veio, pessoal, mais peixinho aí, né? Pesca consciente sempre. Nossa ideia era pegar uns cinco pintados aí, ó. Não entrou. O Alexandre pegou duas joana. Uma ele soltou, que vocês acompanharam aí. A outra a gente guardou para fazer um balanço. Mas olha aí, pessoal. Essa daqui já é maiorzinha, ó. Essa aí é bonita. Olha o tamanho do bicho. Caramba, Alexandre. Não tinha visto que era tudo isso? Eu também. Muito bonita. Dá ou não dá a capa aí, Kev? Vamos ver, dá um zoomzinho nela aqui. Olha aí. Bonitaço. Show de bola, pessoal. Pesca consciente. Até poderia estar levando aí, ó. Mas vamos deixar para o acampamento. Vai para a vida, bichão. Olha aí. Alcançado. Bem, devagarinho. Pintado do Kev. Pessoal, só cortamos a pontinha das esporas. Cresce de novo. Não vai atrapalhar a vida do peixe no rio aí, ó. Foi? Foi, amor. Isso aí, pessoal. Vou levar o Kev agora na primeira viagem da canoinha. A gente está lá para o outro lado do rio. Então o Alexandre e o Alianzo vão ficar pescando. Se eles pegarem mais alguma coisa, vai estar na sequência desse vídeo aí. Pessoal, ficou um apelo. Vamos cuidar da mesinha aí, ó. Já é a segunda que a gente larga. Quem vir pescar aí, aproveita. Usa bastante. Mas vamos manter, né, gurizada? Até aí tem bastante lenha aí, ó. Precisamos desmanchar mesmo. Um abraço do pescairinho de barroco para vocês. Valeu. E aí, pessoal. Lá vem o Johnny. Fez já uma viagem. Levou o Kev. Agora está voltando para nos buscar. Está vindo ele lá, ó. Aí, ó. Olha, pessoal. Finalizando, então, mais uma pescaria de barranco. Isso aí, galera. Muito obrigado aí. E até a próxima. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.